Fala DJ Kevin, pra inaugurar esse amor DJ Kevin, Marília Mendonça Amor, eu sou um sobrevivente dessa noite muito louca DJ Kevin, Bruno e Barreto Sai do chão, vai! Foi no cento e vinte que no doze é pouco Os cowboys vão dominar o mundo todo E a Bruninha diz andou, diz andou Tá vivendo o conto de paz DJ Kevin, Antônio e Gabriel, papai Corre a bomba DJ Kevin, um bec ronauta Automaticamente um bumbum descontrola Se ela escuta, fuck Chegou a comitiva do solteiro Segura a potência Segura a potência, mas é referência E não é pouca coisa Foi, 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 foi do chão DJ Kevin, Cuiabá no Lime, Conrado Alexandre Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal